O que adianta eu ter um cavalo, no que adianta eu ter um carrão, no que adianta eu ter um abrigado, me ganhando do meu coração! Ela foi embora que venha ao seu padre, até que o cavalo torceu a um caneta de sal, sem a não éence a uma bondade, até a moça da cidade volta ao seu cérebro! O que adianta eu ter um cavalo, no corredor deankler na baterra? — Chiqueira, chiqueira! Chiqueira! Amém. Amém. Amém.